E o CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, anunciou nesta terça-feira os vencedores do Prêmio Jovem Cientista, que teve este ano o tema Inovação Tecnológica nos Esportes. Foram premiados jovens talentos do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, que contribuíram para avanços tecnológicos, sociais e econômicos nas atividades esportivas. As premiações serão entregues pela presidenta Dilma Rousseff em dezembro deste ano, no Palácio do Planalto. A lista completa dos vencedores está no site do CNPq. Levar internet e inclusão digital a pessoas que não têm acesso à tecnologia como a área rural. Esta é a ideia do Redes Digitais da Cidadania, programa lançado hoje em parceria com governos estaduais. A reportagem é de Ricardo Carandina. O acesso à internet por computadores, celulares ou outras tecnologias não faz parte da realidade de aproximadamente metade dos brasileiros. A estimativa é do Ministério das Comunicações. E quem está fora da rede não tem as mesmas oportunidades que os cidadãos conectados. Quando a pessoa está com fome, ela briga, porque isso é uma questão de sobrevivência física dela. Se ela não tem acesso à rede mundial, muitas vezes ela não sabe as oportunidades que ela está perdendo na vida dela de exercer a sua cidadania, que vai desde a educação, da cultura, do emprego e renda. Então isso é muito perverso. O programa Redes Digitais da Cidadania quer levar a internet a mais brasileiros. E para isso vai apoiar, em parceria com os governos estaduais, projetos que permitam que mais cidadãos tenham acesso à rede. A prioridade é para ações que estimulem o desenvolvimento local e a inclusão social. O Redes Digitais da Cidadania, instituído em agosto, recebeu nesta terça-feira a adesão de 11 estados. O programa vai investir 15 milhões de reais. Inicialmente, 150 projetos vão receber apoio. O foco é para ações de suporte à agricultura familiar, de capacitação de micro e pequenas empresas e de técnicos e gestores municipais, incentivo à inclusão produtiva e promoção da cultura digital. Nós achamos que o grande desafio é universalizar o acesso à tecnologia da informação e da comunicação. Basicamente, ter a internet disponível para todas as pessoas que queiram. E isso vai dar um salto no Brasil em termos de educação, produtividade no trabalho, a forma como o cidadão lida com a informação, todas as possibilidades socioeconômicas, culturais que tem por trás disso.